Sucesso Janaína Alves Tudo isso é bom demais Então pra que mudar se meu estilo é fugaz Baixou o estalar de dedos para te esquecer Assista a minha vida que você vai entender Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Menino! Peguei, amei, gostei Mas eu logo larguei porque coração é sem lei Ser solteira não é estado simples Ser solteira pra mim é estado de paz Esquima, baladinha, tudo isso é bom demais Então pra que mudar se meu estilo é fugaz Baixou o estalar de dedos para te esquecer Assista minha vida que você vai entender Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Ser solteira não é estado simples Ser solteira pra mim é estado de paz Esquima, baladinha, tudo isso é bom demais Então pra que mudar se meu estilo é fugaz Baixou o estalar de dedos para te esquecer Assista minha vida que você vai entender Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Bumbum, bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Bumbum, bumbum No chão, beijinho e cama Nós não ama, nós só engana Bumbum, 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 nós dá um beijinho em cama Nós não ama, nós só engana Aqui nós não ama, nós engana Nós só engana